Há alguns anos, em praticamente todo o time, tinha um cara que era o especialista em jogadas de bola parada, em cobranças de falta. Na entrada da área, ali era um tormento para qualquer goleiro. Hoje em dia, está difícil encontrar um jogador com essa capacidade. Mas o gol de Lima contra o Internacional fez a gente relembrar bons cobradores de faltas que passaram pelo Ceará. Dá só uma olhada. Perigoso, vai Lima, para a cobrança, vai bater de pé na direita, golação! O golaço de Lima no empate em 1x1 do Ceará diante do Internacional pelo Campeonato Brasileiro foi muito importante para o Alvinegro voltar a pontuar na competição. Mas o detalhe é que o meia conseguiu algo raro, considerando o passado recente do Alvinegro. Fomos resgatar na memória alguns grandes batedores de falta com a camisa Alvinegra e lembramos de nomes como Ricardinho, Os laterais Arlindo Maracanã e Jaime E Bechara, um dos mais eficientes no quesito. Falta não é para todo mundo não bater. A falta, o cara precisa ter o talento, porque você tem o talento. Eu tinha um talento para bater faltas, bater escanteiros, Mas eu tinha que aprimorá-lo todos os dias, uma sequência de faltas, 40 faltas, Porque não é sorte, é repetição, é treinamento. Então quando você chega no jogo, você está com o pé calibrado. Para explicar sua técnica, Bechara cita o batedor mais efetivo nos últimos anos pelo Ceará. E é só jeito, né? Tira pelo Pio. Pio que é um monstro também na batida da bola. E Pio, de fato, é o jogador que mais fez gols de falta nos últimos cinco anos. Em 2017, marcou três gols pelo Ceará, contra Paysandu, Figueirense e Guarani. Pio é acima da média, né? Só que o Pio é uma pancada, um negócio do meio do campo para frente, ele chuta, cavalo chutando. Treina muito, né? O Pio é bem magrinho, mas é jeito. A batida na bola é jeito, é dom. E é treinamento, todo dia. Bom, vamos saber se é tão difícil assim. O Patrick está lá no gol, a bola está aqui. Agora vamos ver se eu consigo acertar. A primeira foi na barreira. Cobrei a segunda. Primeiro eu bati um pouquinho mais fraco, pegou na barreira. A segunda eu bati forte. O Patrick está tendo que pegar lá quase no outro lado lá do estádio. Cobrei a terceira e... Olha só! Meu amigo, vocês viram? Veja o replay aí. Olha só! Bom, entrei naquela questão de não querer desistir. Só falta um pouquinho, Dória. Eu acho que na quinta vai dar certo. Na quinta vai dar certo. Vamos lá. E quando eu consegui acertar a batida perfeita, olha o que o Patrick fez. Olha, velho! Como é que pode, rapaz? Dois mil anos depois. Tá sem goleiro? Tá. Mas valeu. Nem o goleiro aguentou esperar, bicho. Não, vou te falar. O bom é que o Dória, o cara é um cartão gentil que diz golaço. Tu ouviu? É? Golaço. O cara estava sem goleiro. Sem goleiro. Gente do céu. O goleiro ia pegar assim, o Patrick. É. Danilo Queiroz, boa tarde pra você. Tudo bem, Danilão? Depois disso você me chama, né? Claro. Que amigo. Claro. Depois, exatamente pra você. Pra você, Caio, Anderson e o pessoal todo ligado no futebolês. Ô, Danilão, antigamente tinha Jai, mas depois teve Bechara. Já tivemos o Zicardinho, o Pio era um limão. O Pio foi o último a marcar três gols no ano de falta pelo Ceará. Antes do gol do Jael, que tem a generosa contribuição da barreira, tinha sido lá do Carleto, fazia tempo pra caramba. E o Lima, a gente, claro, fala sobre a questão da falta. O campeonato brasileiro era desde o Everson. Desde o Everson, né? Contra o Corinthians, né? O Lima, não é só pela falta, mas parece que ele assume, e isso é muito simbólico, quando ele diz, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer a cobrança. Que ele tá assumindo um protagonismo que não era muito do Lima. O Lima sempre foi um coadjuvante muito importante no esquema do Ceará, desde a época da Série B, depois ele retomou o futebol. Isso talvez seja muito simbólico também, né? De chamar a responsabilidade e de definir o lance com o gol contra o Internacional, né, Danilo? Verdade. Nessa partida contra o Internacional me chamou a atenção que quando houve o pênalti, depois de desmarcado pelo árbitro, né? O árbitro não viu o toque, o assistente viu, por conta do assistente ele marcou, depois o VAR disse, não, a mão estava indo pro apoio e tal. Não foi pênalti. Mas quando o pênalti estava marcado no primeiro momento, foi o Lima quem pegou a bola, vários jogadores cercando, e eu lembro dele segurando a bola e mostrando o seguinte, quem vai bater o pênalti sou eu. Então, ele está querendo ter esse certo protagonismo e, após isso, ele fala que ele treinou, que aquilo é fruto de muito treino. Isso chama um pouco a atenção porque a gente tem informações de, principalmente, a questão científica, né, dos fisiologistas, que o atleta ficar o tempo todo treinando a cobrança de falta pode trazer problemas para o músculo posterior e o adutor, e aí, durante os jogos, se esse músculo for muito exigido, o atleta acaba tendo problemas, e hoje são os problemas que mais acontecem com o atleta de futebol, né? Parte posterior da coxa, músculo adutor da coxa, mas o Lima disse que treinou bastante e pode estar assumindo esse protagonismo como atleta cobrador das faltas da equipe do Ceará. Ano passado, ele já bateu pênalti no momento que o Vina tinha perdido alguns pênaltis em sequência, bateu e converteu, né? Já tinha chamado essa responsabilidade que o Danilo falou. E durante o jogo contra o Inter houve também um momento que estavam os dois em campos e quem assumiu a bola parada foi o Lima. Não, isso é legal. Ele ainda foi para a área para tentar participar da jogada. Até porque o momento do Vina não é bom, né? O Vina também varia, porque você passa um ano com o mesmo cara, por mais que o arsenal de bola parada do Ceará é, de fato, muito forte, quando para de funcionar, parece que ninguém olha. Teve o gol do Bessias anulado, por exemplo. Então, ainda existe um trabalho ali muito forte, uma bateria aérea muito boa. Mas você varia o cobrador. Bruno Pachango também vem cobrando para mudar um pouquinho isso. Danilão, e quinta-feira é o Atlético Mineiro. Todo remedado, um monte de problema, né? É, o Ceará também não vive seus melhores momentos, né? Tem sete jogadores com Covid, seu goleiro titular está com Covid, o reserva passou por cirurgia, até jogando com o terceiro goleiro. Então, talvez as coisas fiquem mais próximas. O que o Ceará precisa é fazer uma partida em nível de performance parecida com a que fez contra a equipe do Inter Nacional e na hora das oportunidades, porque houve oportunidades contra o Inter, inclusive para vencer o jogo, a equipe ser mais, como dizem os treinadores hoje, assertiva, a equipe colocar a bola na rede, se isso acontecer, mantiver a performance e melhorar na hora da finalização, o Ceará pode muito bem sair com uma vitória na quinta-feira, mas, obviamente, contra o Atlético Mineiro, e se tratando de campeonato brasileiro, não tem jogo fácil.